Alô? Alô? Oi, amiga. Tô brocando aqui um viado do teu chato. Dá uma mamata. O que que falou? E você vai brocar quem mandou você mamar? A pessoa vem falando… A pessoa chegou falando que eu jogo o dia inteiro e não tô boa, filha. Se eu não tô boa, meu amor… Não, não tinha. Coitada de você, Demi. Calma, eu tô ouvindo outra pessoa. É o Fábio, é a Dani Bond. Não, não, é a Dani Bond que eu tô ouvindo normal. É que a Vanessa tá me dando de voz, né? Ah, é a Vanessa. Ah, é a Vanessa. Ah, eu tô falando, oxe. Eu falei que tá aqui também. Eu nasci do lado da Vanessa. Eu nasci aqui do lado do Bill. O Bill é o Namaki, a Dani Bond. Aqui, tô vendo vocês. Toma aqui, toma aqui. Toma. Tão fragmentando até a pobre da Dani. Aperta aí, aperta aí. Que que é isso? Cadê o kit? Tá aí. É troca palca, velho. Aqui ó, eu vou pra esse girador aqui, gente. Vamos, vamos, que eu vou lupar. Galera! Cadê o quê, menina? Galera, Oni. Ui, ui, ui! Ai! Ui! Eu pensei que era em mim. Foi em mim. É Oni, não é? É Oni, é Oni. É você que grita no meu lugar. Meu Deus, gente. Espiar aqui agora e vai comer sua menstruação. Você vai voltar aqui, sua mega bunda! Me assustei. Sai, 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 sai. Foi vocês, eu acho. Ele errou três hits. Cheguei. Ele foi atrás de vocês. Foi? Foi, vem, vem, vem. Tá vindo. Eu tô vindo. Menina, vai na minha frente. Eu só tô debilitada. Mas eu tô body block, né? Isso, é porque eu sou ruim, né? É, chate também! Ixi! Ai, uau, uau! Ai, três hits! Ixi, a valeção! Mama aqui, Caio, Renato. Ai, pegar o looping na palace, ele fez a linha da... Alguém vai dar a sua barra? Eu tô indo lá, porque eu sou babadeira. Eu tô cá, eu tenho tempo precioso. Então mama, mama ela. Igual um velho aqui, pra me tirar. E ele já tá aqui, já. Olha aí. Ai, tu tenho tempo precioso, viado. Sai, porra! Tô correndo, minha filha. Tô correndo. A gente tem que tirar esse totem dele, pelo amor de Deus. É o totem de que? Tem que te curar. Calma, que eu não tô ouvindo a cheque do girador explodindo. Ui! Ele ligou o outro passeadinho. Ixi! Ele tá indo, mas ele tá se curando. Ai, eu tô na minha. Ai, meu Deus. Que desgraça. Tudo é eu. Ai! Tudo é um babado. Meu Deus. Errou o babado. Ai, tudo. Errou. Tô aqui dando uma volta nas árvores. Muito botânica. Eu vou tirar. Vou salvar. Ô mulher, mas eu tô aqui também. O tempo é precioso. Segura que ele já perdeu o pôde. Perdeu nada. Ele errou de novo. Ai, meu Deus. Eu sou muito babado. Ele é muito ruim, cara. Tô pulando tudo. Eu sou parkour. Parkour de Taubaté. Em Taubaté, um grupo de mulheres se reuniu nesse fim de semana pra saltar, correr, dar até cambalhotas. Agora acertou. Ixi, acertou agora. Gente, um gerador. Pelo menos um, galera. Pelo amor de Deus. Estou lançando naquele que a gente tava. Eu voltei aqui também. Ele colocou no gancho. Aqui do lado. Pega. Corre. Sai. Isso aqui. Vou tirar. Tirei. Você tem cura pra me curar agora? Sim. Me cura. Estou fazendo gerador aqui sozinha. Estou já chacando. Ó, então vou atirar. Vem comigo. Aqui é Meg Thomas. Ô, rapazi. Aqui, ó. São... Sou maior que parado aí, tranquilo. Aí, ó. Vem. Vou curar, vou curar, vou curar. Porque eles estão longe. Ui. Nossa, eu fui com essa nariz na hora da cheque. Ai! Ai! Ixi! Fala! Ai, não! Exposta. Vai embora, menina. Que já morreu. Eita! Você vai roubar. Acha. 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 A... Vou procurar o Tottenham, pelo amor de Deus. Deixa o gerador de lado. Não faça mais gerador. Meu Deus é mais, gente. Eu tô entrando aqui ao basement. A Bineta ficou pulando a janela, trouxe ele pra cá. É velha dessa. Galera, fica nos cantos. Eita, galera. Ai! Devor Hope, acha essa merda. Ele não sabe nada, gente. Por isso que ele usa Fire Capelona. Não. É que nem quem usa no Edge. Eu odeio gente que usa no Edge. Se ela não quer, tem quem que quer. Ah, é? Ui! Ai! Ai! Ui! 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 Mulher, como ele me viu ali. Eu tava... Eu tava... Não! Não! Ai, ele tá... Ai, mulher... Não! Ele tem... Barbecue! Não tô acreditando. Ai, eu me assustei. Vai se fuder. Que eu pensei... Eu jurei que eu tava stealth. Eu jurei que eu tava quietinha. Vai de trás. Ui! Me cura. Acho que não vai dar tempo não. Acho que não vai dar tempo não. Ele tá aí pra vocês. Ui! Ai! Eu sei que não adiantava nada curar você mesmo. Deixar eu devolver o que dele. Perto de um aluno. Ele foi... Ó, vem. Tô lupando! Tô lupando! Ai! Mentira! Ai, esse jogo é muito mentiroso, gente! Ai, a pessoa tá aqui, ó. Tá vendo? Gente! Ai, gente! Ele tá tudo com a benéfica. Ai, eu tô acelicando ele. Tem que ficar mesmo. Ele jogou no chão. Vai me mementar? Mementa, vai! Vai! Ai! Ai, 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 ai! Ele só mementou um. Não é por causa do benéfica, não. Acho que é por causa do... É o The War Hope. É o The War Hope. É o The War Hope. Eu tô aqui segurando até o máximo minha vida pros pontos. Fiz 800 e poucos pontos. O Turk agora. E ele ainda fechou a hatch. Meu sacolé de espécie. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Devorar a esperança. Discordância. Churrasco com o Chile. E talatotofobia. Vixi. Engraçado. Pra mim foi divertido. Óbvio, né? Meu Deus. Mas foi bem divertido ver você passando vergonha em todos os vídeos. Inclusive no teste demoníaco. Gente, mas tá, a voz delas tá alta, senão a Beneto não pode gritar, me dá dor de cabeça. Vagabunga. Mas pior que o volume não tá baixo. O volume não tá baixo. Eu acho que o meu microfone deve ter abaixado se eu ver aqui. Não, tá ótimo. Não tá baixo. Não, Bess. Tá ótimo, viu? A live da garota do blog o dia inteiro o gaga tá gritando. Os vídeos tão todo no up vida, como dizem. Eu não grito não. Eu jogo quietinha. Nunca gritei. Ai! Ai! Ui! Você vai voltar aqui, sua megabunda! Ai! Aqui, ó. Ghostface. Parece que é Ghostface. Eu vi ele ali, eu vi ele ali. Demi. Não, não. Putz. Pera, menina. Ele tá vindo, Beneto? Tá. Putz, velho. Ele deu uma tacada nela e vai dar aneminha agora? Ah, quer estacar, né? Ai, meu Deus. Preguiça de quem joga com esse champion. Filha da puta! Meu Deus, ele vai vir mesmo! Estaca aqui, estaca, 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 estaca. Estacaladinho. Tem que me curar, né, meninos? Mas aí, vocês me fuderam que não me deram a lanterna? Ele procurando você e achou... Deixa eu abaixar aqui meu microfone. Você quer parada aí? Vou te curar, vou te curar. Tá bom. Sim, eu acho que tem uma aqui, ó. Você vai lá tirar, já tirou. Ai, make a choice! Fica parado, inferno, pra eu correr. Não tira a lanterna, porra! Vai, 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 vai! Trampa, trampa! Trampa, trampa, trampa! Puxa! Aí eu botei com tramontina. Vá, foda! Meu Deus, garoto. Ele não sai daqui de perto, não é? Eu quero fazer um negócio. Ele tá vindo em mim. Tchau. Garota, vou para o armário. Ele foi posta. Ele tá atrás da Demi. Ai, filha da puta. Pode deixar aqui o clube do Josh. Alguém vem. Tá. Vou salvar a Demi. Alguém tá indo. Eu tô lá. Mas o Legend, tipo... Eu acho muito errado ele bater... Com a... Com a Punk. E depois ele ficar seguindo ainda. Quando ele marca já com a Punk, ele tem que ir pros outros. A baradinha, make your choice. Vou te curar e vou sair voada. Bora. Eu tô dando volta aqui, né? Que o menino tá atrás de mim na mesma. Vai me tornar lá. Vou te dar aqui a Demi no verdadeiro. Tô fazendo aquilo que a gente começou a fazer. Meu Deus, ele tá aqui! Ui, acabei. Menina, você que tá debilitada. Será que vai te curar? Demi, ele tá com você? Ele tava dentro da casa. É que eu dei o perdido. Eu lupei e ele me deixou. Eu lupei e ele me deixou. Eu lupei e ele me deixou. 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 Eu tô indo aí em você, ô... Meu Deus! Fábio... Fábio? Olha isso, gente! Tá em mim, tá em mim, tá em mim! Vai embora, vai embora, menina, vai embora! Não é você ainda? Não te deixou? Mesmo do teu lado? Não, me deixou, me deixou. Eu achei o totem dele, o totem dele pegando fogo. Ele não veio em mim. Fábio! Que biça! Fulha comigo! Achei! 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 Achei o totem! Tira, Demi! Devore roupe meu puto, filho da puta! Tirei! Ele tá indo muito sedento no totem. Então eu vou tirar você, Vanessa. Não sei o que é atrás mesmo. Não é possível! Galera do Youtube... Deixa o like, compartilha! Não, gente! Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Filha da puta! Aqui, Bill! Piu! 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 Demi, vem pra mim que eu tô com esse grêmio. Calma, eu vou! Mas, miga, eu tenho que me tratar, eu tô me tratando. Você tá onde? Eu te trato rápido! Eu tô aqui na cheque! Tô indo! Ele tá atrás do velho! Ele tá atrás do velho! Eu tô correndo! Tem bala! Toma um hit por ele, Vanessa! Meu Deus! Filha faca na buceta! Tô chegando! Tô na cheque! Tô na cheque! Cadê? Ele tava muito longe! Tô na mão hit! Ui! Cuidado que ele tá indo pra vocês na cheque! Ai! Eu caí! Mas o que eu podia fazer ali pra deb eu fiz, né? Eu caí! Aham! Eu vim com kit podre! Podre! Eu odiei! Oi! A Beleto tá na cheque, né? E ele tem barbecue! Ele tem barbecue! Ele já tá vindo aqui em mim, louco! Eu tô acabando no gerador aqui! Eu termino ou eu paro? Eu termino ou eu paro? Termina, termina! Obrigado, Josh, meu amor! Mas tem que tirar lá bem! Eu tô! É o meu primeiro! Aqui! Aqui! Pra você! Ai! Se você tivesse esperado um segundo, ele não iria ver você! Acabou pra mim! Será que a gente tem no gerador? O que que é? Eu tô escura! Eu tô exposta! Ah! Make a choice! Make, make! Make, make! Make, make! Ai, gente! Acabou pra mim! É só o último, amiga? É meu último! É meu último, eu acho! Vem, menina, vem! Ah, não! É meu segundo! Ai, então eu vou reportar mais não! Me deitou com uma só! Como? Amiga! Meu Deus! Como assim? Como que eu te deitou com uma só? Amiga, eu folhei a janela e me deu uma facada e eu caí! Você tava machucada, não tava? Não tava não, menina! Apareceu o que pra você? Nada! Apareceu só a foto da caveirinha do lado! Exposta! Ah, você tava exposta, filha! Ainda! O Make a choice! Ai, é verdade! Ai, que droga! Tem um gerador aqui? Tem! Aqui, ó! Beneto, cadê você? Tô indo lá tomar a luz. Eu tô no último suspiro, gente! Tô vendo a luz, tá chegando! Calma, já cheguei! Ai, a luz! Tá me puxando! Ui! Tá vindo já, gata! É porque ele tá acampando esse gerador da hand! Da casa! Da casa! Da casa! Ai, meu Deus! Eu vou tentar fazer! Ai, eu já dei de cara com ele! Amo! Amo que amo! Amo que pelo menos você não tá exposta, né? Eu tô! Não vem pra casa, galera! Não vem pra casa! Não vem pra casa! Não vem pra casa! Não vem pra casa! Amiga, eu tô tentando ficar viva! Não vem pra casa! Então, mas longe da casa! Eu já tô... Eu vou salvar a... Bé! Nels! Vai que pode virar que você, Denny! Tô indo, tô indo! Muito rapidamente! Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Ai! Ai, meu peito! aí eu sou atrás de mim segura da m todo ponto ai meu deus é muito merda procurar eles me tirou ele me tirou ele me saiu ele me saiu ai meu peito morri galera morri lanterna lanterna saiga saiga a benet a benet com essa lanterna pra isso não mas tá acabando não vai dar e eu fiquei olhando você eu quero que eu pensei que eu sei que ele vai mim ou ele vai pegar a garrafa não vou procurar a rede vou fazer a linha da rede já com deus tá dando 300 de cima de mim me deixou deixou e tu tá exposto ai não tô não não tô não não tá mais não tá mais mas tu tava foi ela não tem por cento tô indo aí então peraí eu até esqueci é porque eu pensei que a benete ia fazer um babado lá eu acho que deve ter com alguma que não cega porque eu botei acho que tem que ter mais tempo acho que eu errei na verdade é difícil você cegar ele vindo pra você não é muito não mas é que eu tive certeza amiga tá chegando para aí vem aí vai então não gente não eu fui tola eu fui eu fui boa de ter parado de me debater mas é porque eu fiquei passada com a benete porque é muito difícil você cegar olhando ele andando ui entra no armário ele tá atrasou desgraça meu deus apareceu até você entrando no armário ai meu pai me lasquei ó não roubar a chuva pior que agora não ele já sabe onde a benete tá já ta indo a direção e tem churrasco curtir tem um kit ai é o meu kit pod olha lá ai mulher meus coisas tá pod na minha minha é qualquer coisa É, qualquer coisa... ARRETE! FOI TUDO, FILHO DA PUNTA! Mamma que minha streca! Ai ai!